Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno Mazone e no vídeo de hoje vou trazer uma atualização aqui do clube sobre a Sanepar S.A.P.R. 3, 4 e 11 serão contempladas no vídeo de hoje. A gente vai comentar um pouquinho sobre os resultados do quarto tri, o fechamento de 2024, muito importante. Vou falar para vocês o que também vale a pena olhar no site do R.I., que é o nível das barragens. A gente tem 2021 ali como um parâmetro ruim para esses níveis. Então, vou navegar aqui no site do R.I. para mostrar para vocês a tabelinha das barragens. E a gente finaliza a parte de fundamentos, já que é uma empresa redondinha, setor redondinho, nunca aposte contra a utilidade pública. A gente finaliza com o R.I. de 10 anos para cá anualizado. Depois passamos para os múltiplos, preço justo de graça, a gente vai dar uma olhadinha no PVP. Vamos também falar sobre dividendos, preço teto, data corte, a demora para se pagar os dividendos. A UNIT é composta aqui por 5 ações, vou trazer isso para vocês. Bateu ou não o IMAB e o CDI de 2003 para cá. E aí nós vamos finalizar o vídeo, pessoal, falando sobre análise gráfica. S.A.P.R. 3, S.A.P.R. 4, tá? Aqui com o lucro, inclusive, para a gente dar uma olhadinha na simetria atual, né? Interessante esse gráfico. Depois nós vamos aqui novamente para S.A.P.R. 4 e finalizamos com a 11, tá? Esse momento específico aí de price action para as ações da Sanepar. Certo, pessoal? Disclaimer na tela. Eu sou o Bruno Amazonia, analista CNP técnico e você está aqui no Clube dos Dividendos, onde eu, pelo menos uma vez por dia, pessoal, acabo comentando sobre uma tese de investimentos, falo sobre dividendos, cenário macroeconômico, análise fundamentalista, macro, valuation e também técnica, né? Sempre no final dos vídeos tem a parte de gráfico também. Então, se você gosta dessa dinâmica, desse assunto, considere se inscrever, ative as notificações. Se você, de repente, é acionista da Sanepar, já deixa o seu like. Pessoal, nada a comentar aqui dos resultados da Sanepar. Então, 2023 foi um ótimo ano, tá? Destaques aí de crescimento de receita, EBIT, tudo crescendo, lucro líquido ali também. É bem importante olhar para a companhia, principalmente você que me segue aqui, que é do estado do Paraná. Então, a Sanepar que trata ali esgoto e água do Paraná. Olhar para as concessões, né? Tivemos ali bastante volatilidade em algumas concessões recentemente. Então, você que tem informações privilegiadas do estado, você também que pode trazer opinião sobre a prestação de serviço da Sanepar. Bom, mande bala o marco de saneamento básico, pessoal. Tende a destravar valor também para as empresas público-privadas, não só para as empresas novatas aí, como, por exemplo, uma AEG, você que tem posicionamento na Itaúsa, como eu, por exemplo, vai surfar aí a maior empresa privada de saneamento básico, por exemplo, tendo ali mais concessões a seu favor para serem disputadas. Mas Sanepar, Copasa e a Sabesp, agora recém-privatizada, são empresas maravilhosas. E eu acho que saneamento está rumando para ser tão regulamentado, regulado e aberto quanto é o setor de energia elétrica. A maturidade veio um pouco mais tardia, mas a gente deve ter esse nuance. Lógico que saneamento básico é uma indústria muito mais complexa do que a tanto geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Embora a distribuição não seja fácil, mas eu acho que saneamento, tratamento de águas gotas não é brincadeira. Então, é difícil a regulamentação ficar tão azeitada quanto o setor de energia elétrica, mas ainda assim, pessoal, vale a pena. Na minha opinião, se o Warren Buffett fala nunca aposte contra os Estados Unidos, o S&P 500, aqui no Brasil nunca aposte contra a utilidade pública. Eu acho que tem varíssimas exceções, onde você tem que ficar de fora mesmo de utilidade pública, mas grande parte você vai estar fazendo ali uma aposta, um investimento que vai bater ali CDI, vai bater também inflação. Então, nos resultados da Sanepar, eu não tenho nada para comentar, pessoal, ao longo de 2023, nós tivemos ali queda na inflação, mas também conseguimos ter queda nos juros e isso fez com que o macro, apesar dos reajustes não terem sido para cima em boa parte do ano, o macro foi favorável na parte de custo, resultado financeiro. Então, ótimo e São Pedro foi tranquilo também no ano de 2023. Essa tranquilidade que a gente nunca sabe, o ano, o próximo ano. Por isso, pessoal, é importante sempre, você acionista da Sanepar, dar uma visitada aqui no seu site institucional, principalmente no site de RI, tá? Qual que é a parte mais importante, na minha opinião, para você sempre ficar de olho, tá? Venham aqui em apresentações e relatórios. Tá um pouco apagado aqui, ó. Clique, deixe o mouse aqui em cima e venha em níveis de barragens. Aqui é interessante sempre dar uma olhada, tá? Níveis de barragem, tá? Essa, níveis de barragem, essa tecla aqui que você vai clicar e vai chegar nessa mega planilha feiosa aqui, mas que tem recentemente um caos, né? Um certo estresse. Caos não, mas um certo estresse, tá? Assim como 2013, aqui em São Paulo, nós tivemos na Cantareira, né? Mas 2021 foi um momento difícil para o estado do Paraná. Hídrico, tá? Hidrológico, falando. Então, você ter ali esses patamares como base para uma crise, para um momento difícil, tá? Mesmo com a inflação subindo para caramba naquela época, até inclusive pela escassez hídrica, hidrológica, nós não tivemos a Sanepar conseguindo ter uma grande, grande performance. Então, é importante você saber desses níveis aqui, tanto para a Bacia do Iraí, Passaúna, Piracuara e Piracuara 2, para que você sempre consiga bater ali, poxa, quais anos ali estamos se aproximando de 2021, que não foi um ano muito fácil, tá? 2021 até ali, 2020 também não foi um ano muito interessante. Então, 2020 e 2021 são anos para você entender ali de ciclos, né? Se você acredita, entende, né? Que são ciclos ali que em determinados momentos de 12 a 18 meses, 12 a 24 meses, teremos ali problemas ou escassez hidrológica, pois bem, 2020 e 2021 são bons anos para você replicar no futuro e saber, poxa, se voltarmos a viver esse tipo de cenário, né? As coisas não estão muito interessantes para a companhia, é natural esperar uma depreciação de preços, por exemplo, tá? A Sanepar nos fundamentos, pessoal, reloginho, nada, nada a comentar aqui. Geração de caixa, bem verdade que é conservadora nos dividendos, talvez ali, talvez não, né? Grande parte desse conservadorismo das empresas de saneamento básico, pessoal, a Copasa chegou a acelerar dividendos em um certo momento e depois teve que desacelerar tudo. Essas empresas têm um payout ali menor do que elétricas, por exemplo, porque de fato tem ali bastante sinistro, né? Tem problemas, erros nas medições, tem muito capex, a infraestrutura é muito mais custosa para a empresa do que boa parte da indústria de energia elétrica, então é natural, mesmo sendo utilidade pública, a gente vê payouts ali de no máximo 40%, tá? Então, acho que você não pode estar esperando muito mais do que isso, acho que conforme nós tenhamos novos entrantes no mercado, empresas mais específicas em concessões menores ali e tal, a gente pode ter em algum momento empresas de saneamento, por exemplo, uma empresa de saneamento, por exemplo, pagando ali mais de 60% de payout por hora, como elas são gigantescas, tá? Também o custo é grande e aí o conservadorismo contábil faz parte aí para manter uma alavancagem tranquila. Então, é só isso que eu gostaria de comentar aqui nos seus fundamentos, nos múltiplos 5 vezes lucro, 5,84% de dividend yield, preço justo de graça está em R$59,00, pessoal, mas aqui é a unit, tá? Então, como a unit compõe 5, então a gente vai mandar a bala aqui em 59,04, divide por 5, então R$11,80 para a sua Sanepar 3, R$11,80 para a sua Sanepar 4, o que representa aí 100% basicamente de retorno, tá? Em relação a Sanepar 3, Sanepar 4 um pouquinho menos de 100, não, 100%, né? Até mais de 100%. Então, assim, está barato, né? No PVP, negociando abaixo do book, 0,83%. No histórico dela, 2015 foi o pior ano, com 0,40%, tá? Hoje, negociando a 0,81%, só perde, pessoal, para o 2021 lá, para a crise hídrica ali, tá? E também subida de juros, né? Foi um punch forte ali, 0,75%, 0,60%. Mas eu não vejo ela acima da média. PVP médio nos últimos 10 anos é de 0,93% ou 1%, 100%, né? Negociando justa, ela está abaixo, tá? Pessoal, você pode considerar, sim, então, 19% de desconto, tá? Aqui, um pouquinho menos, 17%, 15%, tá? Você não está comprando uma companhia hoje, por mais que tenha se valorizado nos últimos meses a cara. Pelo menos não é a minha opinião. Nos dividendos, apesar de ela demorar para pagar, pessoal, são consistentes, tá? A média líquida dos últimos 3 anos está na casa aqui dos seus R$1,02, tá? Para saber a Sunny Park 3 e 4, basta dividir por 5, 20 centavos. Então, Sunny Park 3 e 4 líquido é o que você tende a esperar como piso ali, tá? Principalmente se você investe na Sunny Park para longo prazo. Então, acho legal você olhar para isso. E aqui, dentro do scanner da bolsa, agora nós temos uma tabelinha que pode ajudar a você tomar decisão de intensidade, aumentar ou não o aporte. Nos últimos 12 meses, nós temos aqui os preços tetos ajustados já, tá? Não sei por que está dando aqui a zero, mas, enfim, nos últimos 12 meses eu falo para vocês aqui, pessoal, algo em torno de R$1,23, tá? Então, R$1,23, vamos fazer aqui rapidamente. R$20,50 seria ali o preço teto para Sunny Park 11, tá? R$26, então, realmente não está valendo a pena quando a gente divide, tá? Divide por 5, vai dar R$4,10. Também um pouquinho acima aí por dividendos, esse R$1,23, certo, pessoal? Olha, por dividendos, então, a gente não tem um desconto da Sanepar, mas eu volto a frisar, pessoal, o setor, a indústria, saneamento básico, não é ali, apesar de beneficiar você no longo prazo e remunerar, sim, você com consistência independente do ciclo econômico em dividendos, não é aquele payout abissal, tá? De uma transmissora, por exemplo, de energia elétrica. Mas paga com consistência. A gente vê ali que a média está em R$1,00 por ano líquido para a UNIT, R$0,20 líquido para a sua preferencial ordinária. Acho que por essa base você vai ter ali uma consistência boa e um preço teto legal em dividendos para investir no longo prazo. Portanto, R$1,00, R$1,00 e R$2,00, pessoal, com certeza, R$0,20, aí não vai estar, o preço teto não vai estar bacana para você, nem na UNIT, tá? Tampouco para você na preferencial e ordinária. R$17,00, então, na UNIT. E quando a gente vai a preferencial e ordinária, R$3,40, tá? Então, dos R$4,40 aos R$3,40, seria o desconto também por dividendos, preferencial ordinária. E a gente está falando abaixo dos R$20,00 ou talvez abaixo dos R$18,00, R$19,00 ali, entre desconto para a sua UNIT, tá? O problema é que ela demora para pagar o seu dividendo. Se todo mundo fica chateado, então ela demora um ano aí ou seis meses para ser mais específico para pagar. Demora um pouquinho, pessoal, mas o dinheiro vem. Você fique atento aí sempre aos meses de abril, tá? Às vezes também pós-maio ali, entre junho, julho e dezembrão, certo? Feito isso, pessoal, bateu o CDI, bateu o IMA-B, bateu, pessoal, e com consistência, tá? Ao longo de 2003 para cá, Sanepar 4, que é a mais velhinha ali, subiu R$3,800,00, IMA-B R$1,300,00 e o CDI 700%. Então, foi um bom investimento, sem dúvida nenhuma. Sanepar 3, pessoal, na parte técnica para vocês, quais são os descontos? Por dividendo, vocês já estão ali cracks, né? Abaixo dos R$4,40,00, né? Acaba sendo desconto. Agora, para o preço especificamente, eu tenho aqui, ó, R$4,48,00, R$4,40,00, R$4,47,00, tá? São os três descontos para Sanepar 3, alvo R$7,29,00, R$9,00, tá? Cenário macro é positivo, inflação estabilizando e juros ainda com corte até julho, agosto, certo, pessoal? Então, quedas no setor de utilidade pública, pessoal, eu falei no começo do vídeo, sempre são oportunidades, na minha opinião, 2024 mais do que nunca, já que a gente tem muita incerteza na economia, muita incerteza em comortes, esse setor aqui é um setor que brilha com o macro favorável, tá? Passou ali 2022 e 2023 na contramão do macro. Agora, pessoal, na Sanepar 4, eu quero trazer um estudo antes do price action convencional e dizer para vocês, olha, o lucro está na parte inferior, vem subindo, né? Trimestre a trimestre não é uma alta trimestre a trimestre, mas é uma alta de tendência. Análise técnica também no lucro líquido aqui ajuda a identificar a tendência repassando inflação, basicamente isso. E nós tivemos em 2023, tá? Uma máxima do seu lucro, né? Aqui em 422 milhões. Estudar direitinho se teve um nó recorrente, me perdoem, não vou trazendo esse vídeo aqui, mas o fato é que o lucro está empurrando, tá? Os preços para cima, enquanto que o price action por hora, pessoal, não seguiu necessariamente o rompimento que o lucro fez da máxima, tá? A máxima era pré-2020, tá? 2023 já lucrou mais do que 2020 ali. Então a empresa passou por uma crise hídrica, passou também por um período de subida de juros, tá? E de queda de inflação, né? O macro da Sanepar ao longo desse período aqui, pessoal, ele foi bem desafiador, tá? Tanto o macro juros e inflação, quanto o micro, né? O hidrológico ou macro, se você quiser assim dizer também. Então eu considero que vai romper máxima história, que é só uma questão de tempo, tá? O lucro está demonstrando isso e o cenário macro favorece, tá? Com isso, quais são os descontos? Mesmo assim, a gente traz descontos um pouquinho mais abaixo dos R$5,00, tá? Normal de analista técnico na Sanepar 4, R$4,60, R$4,61, R$4,49, R$4,20, R$4,35, tá? Preço teto, pessoal, como tem mais liquidez na 4, R$5,48, tá? Então acima ali eu já compraria menos nesse segundo trimestre de 2023, 2024, perdão. E aí alvo R$6,85, R$8,93. Não tem liquidez nas opções, pessoal. Então aqui é aporte futebol clube. Finalizo com a Sanepar 11 e aqui eu trago para vocês, né? Tocou no nosso alvo dos vídeos anteriores, então fiquei muito contente. Espero que tenha gerado valor para vocês, pessoal. Vai continuar a subir? Na minha opinião, sim. Ela só pode agora entrar em um período de lateralização, tá? Cedendo, cedendo até que ponto? Até o amarelo aqui, certo, pessoal? Tem os principais pontos sendo 23,57, 22,95, tá? O 22,21, 21,29, 21,75. Então o melhor para o grafista seria ela ficar aqui, tá? Entrar nessa região amarela e o melhor para o holder é que ela fique bastante aqui porque é uma região de desconto, tá? Uma região que você pode acumular vários meses a compra esperando uma rentabilidade, pessoal, na minha opinião, acima dos R$30, tá? Acima dos R$30, então eu tenho o preço teto para a Sanepar 11 em R$27,90 para o segundo trimestre e os alvos em R$30,57, R$32,54 e as expansões R$39,92, R$44,59. Certo, pessoal? Esse foi o vídeo da Sanepar, tá? Uma atualização para vocês. Hoje é dia 5 de março. Espero que vocês tenham gostado. Considere se inscrever no canal. Assista também o vídeo recomendado aqui da plataforma. Links sempre na descrição. Um abraço. Tchau, tchau.